Arthur e Carla estão juntos, mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like, e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês. Arthur fez uma entrevista recentemente na Fátima Bernardes, e revelou ter mantido contato com Carla Dias, no encontro Fátima Bernardes perguntou se seria melhor assim, e Arthur se enrolou, e falou que está trabalhando muito, Arthur participou de outra entrevista com Otávio Costa, e novamente ele ficou enrolando, Otávio Costa perguntou se ele estaria namorando, e ele respondeu que está trabalhando muito, ao que tudo indica eles estão juntos, só não quer falar ainda, estão mantendo contato, e vendo no que vai dar, que Arthur está vivíssimo, confira o vídeo. Estou trabalhando, estou trabalhando. Música de suspense para fechar, barbaridade, no Cidade Alerta de hoje, o nosso Arthur vai dizer se está solteiro na Marginal Pigueiros. Você está solteiro, Arthur? Então, cara, estou trabalhando bastante, e estou resolvendo minha vida particular também, da melhor maneira aí para todo mundo. Aí, uma salva de palmas, Cidade Alerta, muito obrigado a todos, manda um beijão para sua família... Amigo, você quer estar com Carlinha? Então, pare de ficar desconfiando que ela não quer, ela quer, caramba. Então, estou desconfiando. Não tem que eu dizer assim, eu estou solteiro, mas você não sabe. Se sai daqui, você vai pedir a namoro? Mas eu estou solteiro. Mas quando sai daqui? Eu já falei, a primeira coisa que eu vou fazer em relação a qualquer mulher é conversar com ela. Então, então espere. Mas eu estou solteiro. Eu estou solteiro. Estar solteiro não quer dizer que eu vou sair dando uma ideia em qualquer um. Eu nunca cheguei ninguém aqui dentro da casa mais. Não tem ninguém? Só tem eu, tua, me igual. Mas eu poderia muito bem tentar fazer alguma gracinha com você. Amigo? Se eu tivesse esse pensamento, já foda-se, estou solteiro, o negócio é pegar os outros. Sim, exato. Só que eu não sou assim. Só que eu sei que eu estou solteiro. Até o momento que eu conversar com ela, a gente sentar e falar, cara, vamos tentar alguma coisa? Eu estou solteiro. Assim como ela está solteira.